Existe uma pessoa perdida Nesse mundo pra lá e pra cá A mente tava adorminada Nos bares só queria ficar A Bíblia já conhecia Por vítima queria passar Quando o pastor falava de Jesus A história ele queria mudar De madrugada Nos lugares horríveis Era lá que me encontravam Mas lá em casa Com joelhos dobrados O Cici Dom Domete Orado Intercedendo Ao meu favor Obrigado Meu Deus A oração me curou De madrugada O Cici Dom Domete Orado Orado O Cici Dom Domete O Cici Dom Domete O Cici Dom Domete A A Cici Dom Domete